A CIDADE NO BRASIL 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 Maravilhosos são os vossos testemunhos Eis porque meu coração os observa Vossa palavra ao revelar-se me ilumina Ela dá sabedoria aos pequeninos Abro a boca e aspiro largamente Pois estou ávido de vossos mandamentos Senhor, voltai-vos para mim, entendi piedade Como fazeis para os que amam vosso nome Conforme a vossa lei Firmai meus passos Para que não domine em mim a iniquidade Libertai-me da opressão e da calúnia Para que eu possa observar vossos preceitos Fazei brilhar vosso semblante Ao vosso servo E ensinai-me Vossas leis e mandamentos Os meus olhos derramaram Rios de pranto Porque os homens Não respeitam Com vossa lei Demos glória a Deus Pai Onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita Em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém 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 E profere entre os deuses a sentença Até quando julgareis injustamente Favorecendo sempre a causa dos perversos Fazei justiça aos indefesos e aos ófãos Ao pobre e ao humilde absorvei Libertário oprimido e infeliz Da mão dos opressores arrancai-os Mas eles não percebem nem entendem Pois caminham numa grande escuridão Abalando os fundamentos do universo Eu disse, ó juízes, vós sois deuses Sois filhos, todos vós do Deus Altíssimo E contudo como homens morrereis Caireis como qualquer dos poderosos Levantai-vos, ó Senhor, julgai a terra Porque a voz é que pertencem às nações Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, Amém Clamei pelo Senhor na minha angústia E Ele me escutou quando eu dizia Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos E da língua enganadora E da língua enganadora libertai-me Qual será a tua paga o teu castigo? Ó língua enganadora qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros Acesas em carvões incandescentes Ai de mim, sou exilado em Mosul Devo acampar em meio às tendas de sedar Já se prolonga por demais o meu desterro Entre este povo que não quer saber de paz Quando eu falo sobre paz Quando a promovo É a guerra que eles tramam contra mim Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Vi o Filho do Homem que me disse Não tenhas medo Eu sou o primeiro e o último Aquele que vive Estive morto Mas agora estou vivo para sempre Eu tenho a chave da morte E da região dos mortos Aleluia, aleluia O Senhor ressurgiu realmente Aleluia E apareceu a Simão Aleluia 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 Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia o Deus Que libertastes da escravidão do pecado e concedê-lhes a felicidade eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.